Primeira mina que eu já... Vamos ver se dá pra pegar o green card com ela, véi Vamos ver se ela é americana primeiro, né, véi Vamos ver... não... Porra, véi... Ah, com o Tinder Plus dá pra voltar, ó Queria ver as fotos dela, véi Mano, é green card na certa Pum, green card Só tô pensando no... Ooooooo... Green card I need the green card, mano Nem vejo, cara, véi Green card na cara, véi Green card Vamos ver nossa descrição como tá, mano Vlogger no YouTube, não preciso acertar isso I am from Brazil I was born in Egypt And I am UFC fighter I have a channel on YouTube I don't use this app all time Call me on Instagram ArrobaTurGuru Caralho, o Turguru Tá apelando pelo Instagram É o green card Vamos ver as fotos Como carro e roupa Pouco se importa pros gringas, né, mano As gringas pouco se importam ou liga um pouquinho Eu acho que liga menos que as BR As BR liga mais, tá ligado Mas... Uma nave, né, mano É sério ou é, ó Eu tô inteiro sem camisa aqui, ó Aí, no palco, pá Mas vai curtir o Insta também, né Ah, meti logo o Insta lá Qualquer coisa chama nós E de novo se iniciando Tamo procura do green card no Tinder Ô, Tu, você baixou aqui? Vamos ver a naipe dos caras Vamos ver a concorrência do green card Aí, meti as fotos sem camisa mesmo Tem a foto na lambo, pá Mas o que vai chamar a atenção mesmo é isso aqui, ó I am UFC fighter Eu sou o lutador do UFC Cadê? Cadê os moleques, Heitor? Como é que vê essa parada aí? Ai, não coloquei Não, não põe nada Abaixou Nossa, o moleque tá ostentando duas minas, brother Moleque tem quantos anos? 18 Ele deve ter uns 15, velho Dá pra ver a descrição dele? Dá pra ver o que ele colocou? O cara é Flórida, pá Tem Snap A galera aqui usa muito Snap, velho Nossa, olha o moleque ostentando, velho Olha o moleque é zip, mano Pensa no green card, velho Pensa no green Aí é uma cancer fighter, olha lá, ó Moleque é um lutador Opa, ele tem câncer então, porra Esse pai tem câncer, hein, velho Pode ser, não? Fotinha? Pô, mano, será? Sei lá, velho Porra, velho O legal seria a gente conhecer o maluco, né? Falar que é trollagem Tipo, na hora que marcar o encontro Aê, pegadinha Achou Achou, né? Achou que ia estourar, né, pai? Pegadinha do malandro Como eu saí daqui? Acho que tem que dar like ou fora, mano? E aí? Sai dando like, brother Ah, eu apertei o X Ó, o maluco tem olho azul, pá É o Atilho 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 Model Model, cachorrinho Que é pagado de pílula É, cachorrinho e cachorrinho As mulheres já gostam Filantrão O que que eu fiz? Sei lá, dá um like nele aí Vamos ver, vamos ver o outro Ó o outro Outro é estilo prostituto Meio caliente, pá Acho que não tem green card, não Acho que ele tá na boca do green card Ó, tem abdô O cara tá metendo cheio Concorrência fodeu, hein, pai? Tá metendo cheio, mano Porra, velho Dá concorrência fodeu Dá like nele Vamos ver se tem Eita, acho que era uma mulher Uma mulher de amor, velho, viado Ó É cantora ainda, velho Mulher ou homem, velho Tá meio estranho isso aí, hein? Aqui, onde tá o nome dela? Aqui, super Nossa, eu não tô entendendo nem de nada Super hang Cara, é americano, japonês? É um homem Parece uma mulher, né? Sei lá, fellas Fellas, vídeo novo sinistiano Tem a busca pelo green card É nóis Partiu, vai pra praia? Praia ou mercado? Praia, depois mercado Depois a gente vai ver É nóis, fellas Tamo junto Mano, solta como, fellas? Tralando, brother Vamos aqui na Best Buy Minha irmã vai ver um fone pra ela de ouvido E vai ver um... Sei lá o que ela vai ver Acho que é um negocinho por vida E uma câmera também Ela tá querendo montar um canal Sei lá qual que é a brisa dela Eu tô abastecido de eletrônico, né? Eu vim aqui em última viagem Então, provavelmente Não vou comprar nada Se eu comprar é... Não sei Chegamos ao Best Buy Porsche aqui é pesado, mano A única coisa que eu mudaria nele Era a cor, velho Que a gente tá Pegaria um Porsche pesado, mano Na cor coloridaço Cadê a memória que você comprou? Tá aí, fellas Vagou quanto? 40 dólares Só quer ser uma... 30 dólares 30 dólares Só quer ser uma memória diferente Pra eu gravar meus vídeos Pra gravar os vídeos dela Comprar uma aqui na Gringa Ela é Ultra Plus Blá, blá, blá Se ter 4GB Speed tem que ser boa Blá, blá, blá Logo menos ela tá gravando A rotina dela também Valeu Play na quinta-feira E o Shopping tá como? Barrofado, mano Setor de comida aqui Comer alguma coisa? Só come Ó, o que é que a pessoa Comer tanto? Nossa Come 24 horas por dia Come, mano Mas eu sei o que é fome, velho Tipo assim Fome que eu digo De entrar na dieta E dia 12 de julho Não vai entrar na dieta, né? Vou começar lá Até como vi tanto obeso aqui Pelo Estados Unidos Não vi alguns Mas não com tanta frequência Vamos ver Dar uma volta ao primeiro Shopping Que eu tô sem fome Sou muito chegado em 4 não, velho Mas, mano 7 mil dólares num quadro, velho 7 mil no outro Eu tô suave, mano Eu não conheço o seu artista Tu conhece? Não É... Avant Gallery Pô, vendeu um bagulho do Popeye Por 7 mil dólares, velho Uma empresa que eu sou muito fã Apple Apple Watch iPhone Foda, velho Não só disso, o marketing, né, mano Pode estar a crise que for A loja cheia, velho Muito foda, velho Vamos dar uma olhadinha aí Se bem que eu tô bem completo De tudo que eu preciso Vamos ver o que que tem Tá, Felas Como sempre Quem acompanha o canal, tá ligado Holy Foods Comida natureba Você nunca veio aqui, né? Não É só comida saudável? Ah, até Só comida... Nem coca tem, velho Só comida saudável E vamos ver se tem almoço pra nós Porque alguns Holy Foods são pequenos São menores, né E não tem comida Então aqui tem de tudo Desde vitamina Vitamin Orgânico Essas paradas B12 Ó, vou levar uns bagulhozinhos aqui, pô Ó, B12 Acidofólico Bababá 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 Betacarotena Pra quem não produz vitamina A Betacarotena Seria um precursor, né? Tipo, tem a cenoura Essas paradas aí Por isso que quem fala Que tem Quem come muita cenoura Tem visão boa Rice Esqueci como é feijão, velho Meu Deus Bro, rice Porra, esqueci como é feijão, fellas Brin Brin de nós Esqueci como é feijão Porra, sou boa pra caralho Saladinha Acho que é manjoca, essa porra Peixe Frango Cenoura Um suquinho de laranja Que mata Haha Tamo vindo aqui no CVS Farmácia Vamos comprar Opa, pegou meu dinheiro Pegar Protetor solar, velho Senão usou a tatu, né? Pegou nossa carteira Carteira do Mario World Essa é minha carteira, velho Do Yoshi Massa que mais parece o mercado, né? Tem de tudo aqui Tem até sucrilhos, brother Tem aveia Os caras tuem aqui a pela na veia o tamanho Os caras aqui a pela, velho Tem tudo, porra Sorvete até Tô indo embora pra casa pra comer arroz e frango Ah, não vou nem falar o que você é O que eu sou? Me enchendo o saco pra mim comer aqui Olha só, eu falei, Thiago, hoje eu comi ovo, frango, salada Ele me traz aqui pra comer isso Pô, mas aqui merece, velho Até Coldstone fala assim Eu vou pedir o birthday cake Que bagulho é zica, pai Bola de aniversário Vai pedir o que? Birthday cake É o melhor, né? Na real a gente não comeu outro, né? Só o birthday cake É porque é muito bom Então a gente não quer mudar Mano, depois de comer da mal depressão Nossa, fiquei muito triste mesmo Mano do céu Nossa senhora A gente nem falou nada A gente nem falou nada Só comeu Só comeu Ficou triste Ficou como? Tá chovendo aqui, Filos Segura a porta com você, acontece isso também? Quando você passar, a galera segura a porta? Ah, de vez em quando, né? Às vezes tem uns babacas que não seguram Mas dá nada É isso aí, Filos Nossa, partiu Porra, dormi agora Que horas são? Seis horas da tal Olha o Corolla ali, viado Ela é igual o meu, ó Caralho, o Tuguro Você viu de longe Olha o Corolla ali Igualzinho, Filos Olha lá Sai daí, porra Olha o Corolla ali, Tuguro Olha o seu bruxo acordou Ele não deu oi na viagem, viado Aí viu o Corolla O bruxo tava quietão até agora Ah, Tuguro Você tá tumultuando aí Causando, né, mano? Pesando na mente? Ó Graças a Deus Toma conta do Thiago aí, hein? Ele é meio perigoso Nossa Ele é meio perigoso Meio perigo Pergunta por quê? Por que, Meme? Pergunta assim pra ela Por que, Meme? Que ele é meio perigoso? Só porque nós estamos de Porsche Porschezera Opa, a GoPro aí, ó Essa galera é minha Meia bobona no Instagram Eu posto uma foto com o Porsche, né, galera? Fô, tá se achando Pô, o carro não é seu É óbvio que a porra do carro não é meu, caralho Tô num país diferente Estados Unidos, pá Carro que cederam pra nós Pra nós dar um Jets Tô dando um Jets Tô vivendo, tô curtindo Vou lá me achar Tô já vai indo no pé Só uso regata Que se foda Gote de tênis De 30 dólares E por aí vai, mano Cada um tem um Porra, quem não queria tá aqui, felas? Olha lá Tudo mutuando com a irmã De Porschezinha Queria dar essa no Brasil, parça Só vamos Se tem outfit de 10 dólares Tem, tô goro, mano Tem like Tamo aqui no Ross Dress For Less Vou comprar um teninho Pra fazer um rolê hoje Que eu não trouxe tênis Eu trouxe só uma camisa Uma calça que eu sempre uso Que são as únicas que eu tenho Eu não ligo muito Pra esses bagulho de roupa Mas Aqui é barato Vamos ver o que tem pra nós Pra nós dar um Jets hoje Vou ver porque eu amo essa loja Um tênis de 100 dólares Tá por 30 E nós vai levar Óbvio Vai treinar com ele hoje já E um tênis pra Fazer um rolê, né, felas? Esse? Você que vai escolher o tênis hoje Pra eu dar um rolê? Eu? Eu escolho Esse aqui já vai pro treino Tá bonito, não tá? Tá Pô, 30 dólares Top pra caralho Eu gosto de treino Cando longo Cando alto Ah, tome Ah, negócio de tome Tá 25 dólares É, mas é 25 dólares Achei É esse o sapato do rolê Não, isso aí é pra Não vou pregar na igreja, velho Nada contra Quem prega na igreja Não, mas é que é a sua cara Só na dúvida desse E esse aqui De 30 dólares Parei aqui no food market Pra comprar uma água A gente vai Segundo treino do dia, hein, mano O bagulho vai Olha só, hein Quem diria Quem diria Comprei até um tênis aí Falou, já tava portando Tênis rosa Comprar uma água gelada Será que é o que que você ia pedir? Red Bull? Água com gás E hoje você vai experimentar Ô, mister, véi Você vai me drogar? Não, não é droga É um pré-treino, cara Se fosse droga Ah, tem ali pra vender ali na esquina Mas isso aqui É um very, very crazy Pré-treino E você precisa Olha como é que eu vou experimentar Procure Você precisa provar Então eu vou comprar Uma água gelada Uma água gelada Pega a visão, mano Comprei a porra de uma água gelada Ela acha que vai rolar o que? Você acha que vai rolar o que, filha? Eu tô com medo Você acha que vai rolar o que, parça? Que é bruxaria maluca, garça Isso aqui se chama, mano Verdadeira bruxaria Tomando pré-treino Dou um litro e sei lá Quanto de água tem Vou fazer a primeira bruxaria Que é pra mim A segunda é sua Deixando na ponta do pai aqui Mister Vance Primeiro treino Opa, utilizando o Mister Vance Ontem eu pulei o treino Hoje teve treininho Hoje foi treino de cardio Vou fazer a minha primeira dose Com o barulho das ascas Olha o bruxão dando o oi aí Mister Vance De alguma forma Tem bruxaria Tem like Conversou com o bruxo antes? Você tá assim? Não, não vou ver se consigo incorporar Não é tão frio O bruxo ficou tímido, velho O bruxo ficou tímido Como assim? Peraí, mano Nossa, fiquei tímido agora, velho Mano, o bruxo não conseguiu sair, velho Juro Não sei nem fazer assim Puxar ele, velho Vou tomar um bagulho aqui E aí, cara? Porra, não tá saindo, velho Nossa Você já tomou? Não, por isso Ah, por isso Deve ser por isso Agora tá saindo errado O bruxo tem medo Tem medo de mulher, velho Nossa Peraí que ele vai sair Bom, vamos lá Como ela é iniciante Vai tomar uma dosezinha Não tão cheia Vamos ver Treinar aqui na Iron Gym Academia que fica aberto 24 horas aí em Miami Independente do horário Vai ficar aberto 10 dólares Última vez eu não paguei, mano Teve uma vez aí Mas é mó trâmite Vai achar o dono Falar o Toguro e tal Então Gosto de pagar Ficar livre Chega, treina Entra Academia muito boa Por sinal Academia é o meu old school Já gravei nela já várias vezes Você já usou pré-treino já? Não Nunca usou? Nossa Sou batizante Espero que em tudo, né? Sim, claro Espero Olha, já fez lambança aí Já fez lambança Na água Você tem que saber a dose certa Imagina o pai vendo você ver Tomando isso Fala como ele é chato Com esses bagulhos Eu já falo Nossa É droga, é droga É isso É droga, é droga Aí no queixinho já era E aí, Etuane, beleza Porra, não tá saindo bruxo, velho Não tá saindo Você já tomou? Já, mano Mas não tá saindo Tá com vergonha de que é? De você, velho Oxe Logo de mim Será que eu vou virar bruxa hoje? Vamos tentar, né, mano? Lembrando que tem rolê mais tarde Comprei até um tênis 9,90 Não, 20 doll Ai Tem que virar tudo? Virar tudo Pega você de foto Que vai ter a foto de capa Aqui pra bruxaria É ruim? Bom? Cheiroso? Parece suco de... Tangerina Tutti-frutti Parte o treino E sim, hein? Tem suor, tem like, hein, mano? E academia, curtiu? Top de marido Olha o clima Quero montar uma assim Faz, ó Black All black Na gravada aqui Hoje eu tô fazendo bíceps tríceps Vocês estão acostumados vendo o canal 3 de 10 Tirando peso e aumentando a repetição Aumentando a repetição não 10, 10, 10 Oh, tem uma pergunta Cadê o bruxo? Mano, tô curtindo Eu vou me transformar aqui Ele não Então, eu vou me transformar aqui Tirei um novo 1, 10, 11 e 1 1, 12 e 1 2, 10, 11 e 1 1 2, 11 e 1 2, 11 e 1 4, 12 e 1 2, 12 e 1 3, 12 e 1 2, 12 e 1 o cobre não vai parar não eu não consigo ficar por quê que foi um negócio aqui não sei que você me deu não olha isso tá suando que o lógico humano drogada não para de usar essas porra aí mas rendeu pelo menos o treino é a segunda vez que eu volto pra esteira já fiquei 20 minutos aqui fui pra escada essa intenção do pré-treino velho da loucura durante o treino não posso treinar partiu comer alguma coisa acho que tomar um pão e zinha nível então a visão foi pega a visão fãs depois de ter treinado fez feito um treino pesado olha o dojão comprei uma mitinha velho dentro da academia que eu vou no meu brother zúgui né está ligado que lá na casa dele mas parece só do seria mano cara que come besteira sempre somando aí pediu pro colar na casa dele lá que vai ter um objeto pra nós o cara senhor dos jets lá e to com a minha irmã também e foi a época de curtir né teoricamente fazendo a dietinha obviamente treininho e dá um jet a minha irmã treinou igual mano já treinou alguma vez assim na vida é sério eu não consegui parar sempre fazer um treino para eu sair correndo de lá pra cá até sua voz tá alegre velho bateu a brisa eu peguei até uma marmitinha velho mas eu não aguento comer não vamos comer vamos ver alguma coisa a gente vai na casa do senhor dos doces na casa dele só tem doce mentira só tem doce é só vou beber água só vai beber água partiu partiu é nóis e faz onde a gente tá o bom filho a casa torna né pai e aí cobreza porra champanhe época como ixi tava de romance velho porra olha isso velho ainda falei vou comprar uma armita ali porque a geladeira dele só tem corona coronita vou falar que bebe menos isso lá tem isso também é menor porra mano dá pra esquentar isso aqui pai e aí já vida também e o bar fez evento lá com a brisa fiz fiz mano saúde vai tomar uma também não vai porra que que é isso velho menina menor de idade falei a geladeira dele como tá eu não falei o senhor dos doces velho cerveja foi lá em doção doce que eu tô salvando aqui ó que porra aquela que você colocou no aqui ó é bom porra olha isso velho da alemanha meu comprou no e-mail que quer mano que que você colocou no armário aí que o bagulho vem direto tá vendo o que você colocou no armário aqui ó mano é aqui que foi pra que serve esse coisa aqui não aperta não aperta não vê que que é isso que você consigo configura o que você quer o item e por exemplo sabão e pôr pra máquina aí quando tá acabando ele aperta o botãozinho chega no correio correio e a taxa como que não tem taxa de saúde saúde estou bom tá bebendo não bebê vou comer meu pós-treino aqui vai comer pós-treino também senão você não vai aguentar em pé que esse cara é louco aí no ali pode comer aqui né quando você era criança você tinha brinquedo ou não tinha eu comprava as bombinhas lá porra mas compra o que que correto aí vamos instrumentar vamos forar umas aí isso é do que do 4 de junho é é porra isso é grande vai quebrar a casa acho que é biribinha tem uns que é biribinha biribinha olha o tamanho do bravo e biribinha não é não olha o pavio opa viu o tamanho olha o pavio velho dá uma birimbinha nele vamos estourar isso amanhã vai vir na caixinha acho que não era pra abrir não isso vai dar merda agora você vira igual para o tamanho da birimbinha dele não mas tem uns que é biribinha aí esses aqui né pei pei ó aquilo não é isso aí deve quebrar a casa como a cd aqui não só mulher bate em nós aí ó tem um pouco de fogo aqui lembra a gente tava no canal gravou pra você pegando fogo o cara vai quebrar tudo velho qual é a chance aí eu vou pegar e o canal como é que tá indo lá pé tudo bem mano é zuggie só se pôr zuggie lá vem seu primeiro canal segue aí segue aí marca o zuggie é só pôr zuggie acho que já veio não eu fiz por causa de você do guru você que me animou aí mas tem que continuar né tá postando vídeo vou fazer tô postando semanalmente aí mostro o meu dia a dia com a minha esposa também do meu restaurante lá do meu bar tem que ensinar a galera a vir morar aqui pô algumas dicas primeira dica qual que é aprender inglês segunda segunda não pode ter saudade da família mano terceira tem que ser louco você ficou quanto tempo aí na luta do louco fiquei que tô aqui 11, 12 anos já quanto tempo legal fala pra cá 7 anos aí mano como nunca fui pego você é loucura pai mas se eu tiver ilegal tipo ó e eu levar em quadro do polícia ele vai falar o não depende do enquadro né mano se for enquadro normal de polícia o meu problema é quando você é preso mexe com droga e se não mexer com nada o cara vai falar o que? não dá nada nunca vi um caso assim entendeu que a galera mas pode acontecer de deportar na hora pode é agora que o trump aí tá mais agora a coisa tá mais complicada né eu vi que ele lançou que vai legalizar quem tá aqui tá você viu alguma coisa assim? tá tentando né tipo não legalizar o Obama que aí gostava dos imigrantes porque aqui é tudo imigrante só aqui mano estados unidos é tipo o mundo inteiro tá aqui mano se for cortar os imigrantes aqui não tem estados unidos não a galera imigrante faz o trabalho mais duro também né? faz de tudo mano faz de tudo tem de tudo aqui cara o mundo inteiro tá aqui isso é um dos motivos que eu to morando aqui cara o mundo inteiro tá aqui nos estados unidos cara cultura é isso que eu gosto cada um se veste do seu jeito cada um do seu jeito é isso que eu falei hoje no vídeo no facebook é muito massa os caras andam de Camaro e Ferrari é a mesma coisa é muito massa uma coisa também que com certeza aconteceu com você aqui a galera tipo não é muito invejosa assim não é velho a galera tipo quantas vezes elogiar a minha tatuagem a minha também velho é direto meu cara chega elogiando no brasil a galera fica a olhar e é tipo não elogiar ou elogiar tipo diferente mano aqui a galera respeita mais aqui a galera e tu não tem vergonha de expressar o sentimento de bondade mas segue o canal lá meu põe aí escreve em baixo e depois tu virou ZUG né? Marco ZUG Marco ZUG mas se for ZUG não vai girando? acho que aparece não sei to gravando o canal do meu restaurante lá no dia a dia lá no eu trabalhando e tudo o pessoal ta e já tem vídeo lá desse tipo ai? tem 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 bastante vídeo lá já fiz 4 ou 3 vídeos já galera segue lá você que tem um sonho moral nos Estados Unidos ai esse aqui é de Moeve também lá no direct lá pro Marco ZUG vai granta mais isso ai cara minha irmã quanto tempo tomando banho velho? porra vamos lá também vamos acelerar ela velho porra meia noite e meia já velho tem rolê? que horas começa a live? já começou mano partiu então né então esse é o segredo chaposca ao babyliss ah dá pra fazer isso no cabelo? no seu vai ficar zoado mais que isso impossível né? impossível bolar se nós treino é pra ficar mais menos feio mas eu trouxe uma escovinha aqui essa é a escovinha dos deuses já ta pronta pra tirar uma foto ali? não não meu cabelo não ta pronto ainda quantos minutos? hum 7 minutos felas cês tão vendo esse vídeo agora corre lá no insta fideliza no like nessa foto mano fico feliz pra caralho quem acompanha o youtube né mano vejo a galera só acompanhando no insta mal sabe que eu tenho o youtube sendo que o youtube é a que fideliza né mano no instagram eu vejo a rede social de que cê curte a bunda de alguém depois curte a foto do neymar depois o toguro 5 minutos eu ta esquecendo velho youtube não é uma hora vendo a gente velho então tá vendo agora? fideliza no like na foto é nóis será que eu ta toque? youtube é a realidade youtube é o que nóis é parça partiu essa grigosa ta fazendo aniversário que deu desde o outro rolê então ta bebendo mano devagar ta devagar hein mas vamos acabar com a loja aí ó sabia que a bebida dos EUA é melhor que do Brasil? acho que os caras batizam lá por que quanto ta dessa aqui? aqui 20, 30 dólares 30 dólares e olha aqui ó não é com role aqui ainda olha aqui ó e no brasil não é não? sei lá, não compra sapo aí é com dosador com de não é assim aberta é com dosador porra aqui é pra bêbado mesmo é que não pode beber na rua né saúde é hoje hein porra já ficou isso essa história hein porra não vai começar bem não velho grigosa mas vou finalizar o vídeo aqui pra vocês ficarem curiosos pra ver como é que foi o rolê só sei que os cara ta pulou da 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 cerveja pra grigosa usou duas já velho vai chegar como ó já tava tendo duas inteiras né mano tava de boa porra velho grigosa num rolê quanto custa uma dessa aqui? 1.000 dólares a maior? caralho você já pagou 1.000 dólares no rolê? eu já vendei muita dessa nunca pagou? meu trabalho é vender né mano caralho e os cara pagava sorrindo? pagava bêbado né todo bêbado é rico não tem bêbado pobre caralho 1.000 dólares velho mas na realidade a maioria da galera que sai no rolê é empresário que tá afim de curtir e falar passeando né o velho que tá passeando aqui em Miami quer curtir a noite aí os cara me liga e eu levo pras baladas aí vai tá em casa é caro mas é caro não é barato não as baladas top né tem barzinho mais simples e tal mas essas baladas tipo que ele tá indo hoje to vendo que eu vou me foder né não trouxe nem cartão pai beleza deixa a carteira em casa deixa o cartão aí que fodeu partiu felaz tem videozinho novo tem minha irmã ficando bêbado caralho ela já tá alegre com o ganho de de cerveja imagina isso aqui pai tamo junto é nóis caralho ela demora pra você arrumar hein velho princesa princesa né vamos ver né ela acha que vai pegar alguém hoje só nos tapa que eu vou dar parte de infância shape inexplicável insisto nessa busca e por onde eu passo todo mundo se assusta na vida cansativa trabalho estou de treino secando até a lágrima trincando por inteiro um dia eu sou alguém que seja alguém maior comprimido dos deuses um shape estilo Thor deseje para o mundo quando eu aparecer ninguém consegue explicar ninguém consegue entender compensando a feiura com mega shape sinistro orgulho olhar no espelho pode crer foi sacrifício love story a balada cheguei com minha regata na balada e aí tudo isso opa p p O que é isso?